Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz final de dezembro e início de janeiro, hoje é dia 6 de janeiro e eu já tenho algumas comprinhas pra mostrar pra vocês, eu tô muito animada e já te convido a se inscrever no canal se você chegou aqui de paraquedas se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal eu te convido a dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos tem muitos vídeos de comprinhas aqui e esse é o tipo de vídeo que vocês mais gostam então eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo de comprinhas se você gostar do meu canal, se inscreve, clica em gostei, já deixa um comentário e seja muito bem-vinda então se você quer ver quais foram as minhas comprinhas, é só continuar assistindo o vídeo gente, vocês sabem que um dia desses eu pintei a casa todinha tem até vlog aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês e na descrição também na verdade não fui eu que pintei, foi meu pai e meu marido e agora o próximo passo é decorar o quarto inclusive eu vou gravar vídeo pra vocês decorando o quarto e aí pra comprar as coisas pra decorar o quarto eu fui lá em Madureira quem me conhece aqui do canal já sabe que Madureira é o melhor lugar pra fazer esse tipo de compra então eu fui lá em Madureira e comprei algumas coisinhas no Amigão, na Casa Lazer e na Loja Giga vocês viram aí também num outro vlog que eu fiz o tour pela Loja Giga só que eu esqueci o cartão de crédito em casa então acabei que eu não comprei nada que eu tinha pegado lá e depois eu voltei lá e comprei exatamente a mesma coisa que eu tinha pegado lá naquele dia então a primeira coisa que eu comprei foi uma prateleira que é essa prateleira aqui, ó desse tamanho pra colocar aqui na parede atrás da cama aqui atrás da cama vai ter essa prateleira com os quadros que eu também comprei na Madureira essa daqui é a prateleira, ó e ela foi R$20, tá bom? eu achei que tinha até mais barato, mas não tinha era R$20 mesmo mas é ok, né? O preço é ok depois da Giga, eu fui lá no Amigão e comprei os quadros pra poder colocar nessa prateleira eu comprei quatro quadros quatro quadros dois de cada tamanho dois do tamanho da folha A4 eu queria comprar até maior mas aí eu fiquei com medo de não conseguir imprimir em folha maior acabou que eu vou imprimir na gráfica e daria mas se você quiser imprimir em casa você tem que prestar atenção se é tamanho da folha A4 porque senão você vai ter que fazer uma emenda ou imprimir mesmo na gráfica, tá? aí eu comprei dois desse daqui, ó ele é branco com esse fiozinho de rosê aqui olha que lindo mais minha cara impossível amei esse quadrinho aí eu vou procurar uma arte e vou colocar aqui no vídeo da decoração, vocês vão ver, tá bom? e esses dois aqui eu comprei dois diferentes esse daqui é imitando um mármore com uma partezinha rosê também e esse outro aqui ele é completamente rosê esse daqui tem deixa eu ver ó, 15 por 20 centímetros então dá pra imprimir na em casa tranquilamente porque vai sobrar até folha aí eu comprei esses quatro quadros quem conhece Madureira sabe que lá tem dois amigões tem um mais perto do shopping e o outro mais perto da estação então eu indo embora acabei entrando no outro amigão também e lá eu encontrei essa capa de almofada aqui ó no primeiro amigão não tinha só tinha no amigão que é mais perto do shopping tá? e foi 10 reais essa capa aqui, ó linda, né? sou apaixonada 10 reaisinhos muito baratinho e por último no amigão também eu comprei esse porta sabonete aqui ele tá escrito sabão sabão líquido para mãos tá escrito aqui em alto relevo porque não dá pra ler muito com o sabonete aí mas é lindo eu estou apaixonada bem mais bonitinho do que o que tava no meu banheiro e foi apenas 10 reaisinhos também amigão em vida tudo é 10 reais aí depois do amigão eu fui lá na casa de lazer e comprei também essas duas capas de almofada aqui, ó vocês viram, né? é tudo preto e branco eu amo preto e branco acho lindo ó comprei essa daqui bem Pinterest e essa daqui também de cruzinha achei muito bonitinha e lá na casa de lazer também foi 10 reais cada capa de almofada, tá? então eu comprei essas três capas de almofada pra colocar na cama depois eu vim embora, né? já tinha comprado essas coisas de casa no outro dia eu fui com a Dani lá em Madureira de novo nós somos as loucas de Madureira vocês já perceberam, né? só voltar um pouquinho os vídeos que tem 10 milhões de vídeos de Madureira então a gente voltou lá em Madureira depois do ano novo essas comprinhas que eu fiz de casa eu comprei antes do ano novo depois do ano novo dia 2 a gente voltou lá em Madureira tem vlog aqui no canal também então vou deixar aqui nos cards pra vocês e na descrição e no dia 2 a gente focou mais nas comprinhas de beleza de bijuteria de maquiagem então a gente foi lá no Mercadão e também lá no Calçadão de Madureira e compramos algumas coisinhas de beleza primeira coisa que eu comprei foi esse rímel aqui que ele é a prova d'água e é de volume eu gosto muito de rímel de volume ele é da Miss France e é a prova d'água eu comprei lá na Marias Makeup e Cia e foi 5,90 tá bom muito baratinho mas já adianto pra vocês que ele não é a prova d'água realmente ele é resistente à água o da Ruby Rose tava acontecendo muito de carimbar aqui embaixo em mim entendeu isso tava me irritando muito porque ele não é a prova d'água não é resistente à água nem nada ele é comum então tava me irritando isso de toda hora ficar com isso aqui preto então eu fui atrás de mim a prova d'água e encontramos esse daqui só que ele não é realmente a prova d'água mas pro que eu queria já está funcionando super bem ele não tá carimbando aqui embaixo igual da Ruby Rose então tá ok eu borrei um pouquinho e fui tirar e molhei o cotonete só com água normal pra testar e saiu então não é a prova d'água né resistente à água nós fomos também na JM Cosmetics quem conhece eu e a Dani sabe que a gente gosta muito dessa loja é uma das nossas lojas preferidas de maquiagem no mercadão e lá comprei esse lip tint que foi 6 reais inclusive eu estou usando ele agora eu amo o efeito de lip tint dá um efeito super natural de saúde mesmo não dá aquele efeito de batom e eu gosto muito e você pode usar na bochecha também como blush só tem que tomar muito cuidado porque ele mancha então você tem que colocar e já espalhar bem rapidinho porque senão você vai ficar com uma manchinha vermelha no rosto senão ninguém quer teve até um outro vídeo que eu já mostrei que eu tinha comprado um outro lip tint desse só que ele era mais rosado e eu queria um efeito mais vermelhinho assim então agora eu tenho dois tenho esse e o rosado o rosadinho é o tutti frutti e esse daqui é o de morango então fica a dica que o gostinho e o cheirinho dele é maravilhoso e ele não mancha igual os outros lip tint vocês podem até dar uma olhada e não sai no dedo meu dedo não sai manchado eu gosto muito desse lip tint os outros lip tint que eu já usei deixava sempre manchado aqui onde minha boca é um pouquinho mais ressecada ficava sempre uma mancha vermelha parecia que eu tinha acabado de comer um monte de morango sei lá então eu não gostava muito do efeito ficava até com medo de comprar lip tint por causa disso mas esse da Ruby Rose está super aprovado é muito bom gente sério mas outra coisa que eu comprei lá na JM foi esse hidratante labial aqui lip balm não dá pra ler muito porque a embalagem é muito clara e tá escrito em branco então é meio difícil de ler mas é só um hidratante labial eu comprei esse com cheirinho de vanila é baunilha é muito cheirosinho não tem cor não tem nada ele é branquinho mesmo viu é só pra hidratar meio e esse lip balm foi R$3,50 se eu não me engano R$3,50 e lá na JM também a Dani comprou umas esponjinhas de pizza só que era muito só pra ela ela resolveu dividir comigo então estão aqui esponjinhas no formato de pizza que é pra aplicar o pó né e também dá pra você esfumar corretivo base eu gosto muito dessas esponjinhas essa daqui é da marca da Pop foi bem baratinho se eu não me engano foi R$4 aí quando a gente saiu do Mercadão a gente passou numa lojinha de bijuteria ela não tem nome então não tem como eu dizer pra vocês mas no vídeo eu mostrei exatamente onde que ela é e ela bem de frente bem assim na entrada da loja tem uns umas caixas assim cheias de brinco assim tudo misturado mas os brincos são lindos e são R$1 eu já comprei outras vezes lá e se não molhar ele não estraga rápido tá bom eu gostei bastante e eu comprei vários brinquinhos comprei esse brinquinho aqui que é de bolinha uma bolinha bem pequenininha dourada comprei esse outro brinquinho aqui também de pedrinha só uma pedrinha eu comprei esses brinquinhos bem pequenininhos porque eu tenho dois furos olha eu tenho dois furos então os pequenininhos ficam ótimos aqui eu gosto muito de botar um pequenininho e o maiorzinho aqui por isso que eu comprei esses de bolinha bem pequenininhos também comprei esse daqui ó que é rosinha olha eu amei esse rosinha esse rosinha eu comprei pra combinar com esse de cruzinha que as pedrinhas também são rosas que aí eu vou usar os dois juntos e por último do outro lado da loja eu achei esse daqui olha que lindo tem aquele fé escrito tipo uma cruz né que eu amo esse símbolo acho lindo depois que a gente saiu do mercadão a gente passou na secreta biju gente que loja eu amo essa lojinha de bijuteria é super baratinha e as coisas são ótimas pelo menos as coisas que eu já comprei lá não ficaram pretas é claro que eu não molho eu não tomo banho né eu tiro assim que eu chego em casa assim que eu vou dormir eu tiro e não tomo banho com elas então lá eu comprei esse piercing na verdade eu já tinha comprado no dia que eu comprei os quadros eu comprei esse piercing aqui comprei esse piercing secreta biju tá aqui até o nome da loja e essa loja não fica em galeria tá gente ela fica no calçadão mesmo perto do shopping só que do outro lado da rua o shopping é desse lado a loja é desse lado de cada rua esse piercing aqui foi R$7,99 eu até mostrei lá ele na orelha eu estou apaixonada mas eu comprei esse daqui o mais baratinho pra poder testar se não ia me incomodar e não incomodou então depois eu pretendo voltar lá pra comprar de outros modelos tá esse daqui foi R$7,99 e tem um mais caro lá de até R$15 eu acho mas fica lindo e não incomoda nada pelo menos em mim não incomodou nada lá na secreta biju eu também comprei essa pulseirinha escrito fé o fé eu estou apaixonada foi apenas R$5,99 eu estou apaixonada nessa pulseirinha eu amo esse símbolo de fé que parece uma cruz né eu acho super lindo e aí eu comprei ele depois disso eu fui no sábado antes de ontem eu fui no shopping com meu marido e uns amigos e aí ele viu uma placa de liquidação na Artex meu marido ama dormir e ama lençol bom então aí a gente entrou na Artex só que isso que a gente comprou não estava nem na liquidação mas ele resolveu comprar e quem sou eu pra questionar né eu queria muito uma roupa de cama branca e ele queria muito um lençol de 400 fios então nós saímos de lá com essa bolsa aqui que eu estou amando já estou toda pra colocar na minha cama eu vou mostrar pra vocês agora que é um jogo de lençol bem branquinho fica muito lindo na cama eu acho lindo o lençol branco sempre quis um confesso que fico com medo de ficar encardido mas ok vamos comprar muito bem depois eu vou fazer o vídeo de decoração do quarto e vou mostrar direitinho pra vocês tá e esse lençol é de 400 fios gente pensa em uma coisa boa de deitar o Wesley se esmou que tinha que comprar esse lençol então compramos esse lençol custou 430 reais parcelados em 6 vezes é a roupa de cama mais cara que eu tenho sério gente mas vale a pena se você puder investir vale a pena primeiro que ele vai durar bastante segundo que o toque dele é de lençol de hotel sério vale mesmo a pena então quando eu fizer o vídeo de decoração eu vou colocar ele na cama também e vocês vão ver como que vai ficar então se inscreve no canal ativa o sininho que aí você não vai perder a notificação do próximo vídeo esse vídeo da decoração eu não vou prometer ser o próximo porque eu já tenho hoje mesmo eu vou gravar um vídeo com a Dani de Spa Day que a gente já estava desde o ano passado querendo muito gravar só que as nossas agendas não estavam batendo muito então a gente conseguiu hoje a gente vai gravar ela já está até vindo para cá então o próximo vídeo vai ser do Spa Day e provavelmente eu não vou prometer 100% de certeza mas o outro vídeo vai ser o de decoração do quarto tá bom então ó ativa o sininho aqui que você não pode perder esse vídeo vai ficar muito legal sério vale a pena você se inscrever então gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu like se você deixar o seu like o Youtube vai entender que o assunto do meu vídeo é relevante para outras pessoas e vai indicar o meu vídeo para mais pessoas então vai me ajudar bastante se você puder deixar o seu like se você realmente tiver gostado do vídeo né gente então é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau